Oi gente, eu sou a Aninha, do canal Anin Pepe E hoje eu vou mostrar abrindo o meu pet Esses aí que estão do lado da tela, né? Então vamos na frente de um lugar bonito Ai gente, esse daqui é o Pepe, né Pepe? E o Pepe, ele tá arrumando a casa dele, só que ele também tá aqui fora, né? E por isso que ele tá pensando em um guarda-roupa E uma menininha bugou ali, né? Você viu, né gente? Então vamos lá pra frente da pista de dança Eu mudei de look, né gente? Camisei de panda, botei tiara, tirei móvel Minha máscara, troquei de trenes E ainda... trenes, né? E ainda troquei de brusa Não, blusa eu já troquei Gaguejei, né? E eu já troquei... e eu botei uma luva também Então vamos lá Vamos abrir um pet na pista de dança Vamos abrir, vamos abrir, abrir Ai eu tô muito animada, muito animada É como um comilão Ele é comilão E é um búfalo Vamos ver o barulho Meu credo! Que barulho horrível Vem, Pepe, vem dizer aqui oi pra galerinha aqui na pista de dança Aqui, Pepe Tá vendo? Eu tô aqui te esperando Oi, touro Aqui Oi, tourinho Oi, touro Você também tem um touro? Não Eu tô vendo um touro atrás de você Búfalo Tá vendo um búfalo atrás de você Mas, Pepe, tou sumiu Tem um pet aqui sozinho Que eu acho que não é teu Cadê tu? Cadê você? Eu tô aqui lá Aqui é onde? Ah, tou tá ali Ah, verdade Gente Gente Tem vários lugares pra se esconder Pepe, agora vamos pegar se esconde? Vamos Cadê você? Eu tô aqui, ó Na frente Não Ah, gente Eu vou ter que colocar o Pepe Deixa eu ensinar Já que eu vou colocar, né? Deixa eu apertar aqui, né? Esses dois meninos Ih, travou Minha gente Travou Fazer labirintos Aqui Oh, mas gente Eu não consigo ver o Pepe Pepe, você consegue me botar? Porque eu não consigo, ó, gente Tão vendo? Mas você já tá Ué Será que eu vou continuar te ver? Eu tô na frente da sua casa Vamos lá na frente da casa do Pepe Ver se Né? A gente consegue desbugar esse buguezaço Oh, Pepe Vermelhinho Desfizinho Gente O Pepe vai me botar, né? Porque, né? Ele não tá conseguindo Né? Porque ele sem querer me tirou E eu E, né? Me encanto isso Eu vou mostrando a nossa vila, né? Vamos lá Cadê? Cadê você, Pepe? Já me botou? Mas eu te... Ah, gente O Pepe sem querer me tirou, né? Pepe Ah, não tem problema Acontece, Pepe Então eu já volto, né? Porque As cajolzes estão latindo Então, tchau, tchau Oi, gente Eu sou a Ninha Do canal A Ninha e Pepe E olha a casa Que eu comprei E é minha, ó, gente É a Ninha 8 Olha que legal, né, gente? Tem esse caminho maravilhoso Tem essa parte Ela parece uma bolsa, né? Então vamos ver se tem dois andares Né? Tem dois andares Gente, tem dois andares Amei, 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 amei Eu sempre quis uma casa, gente Que tinha dois andares Tem dois andares Essa casa é muito grande, gente É linda Eu amei demais Então, eita Foi pro lugar errado Então, desculpa Tá gritando, tá? É porque Eu quero, né? Eu vou agora Vamos ver Decorar minha casa Vou botar isso aqui, né? Porque é o meu original Aqui não Eu não quero esse Pode ser, vai Não, não combina Rosa? Não, não Gente, vamos lá Vamos tentar escolher outra coisa Tentar não Vamos escolher, né? Olha essa roda de flor Amei Comprei Hum Ah Não, não Tá Tá de flor Sim, né? De novo Na minha casa Vai ser do jeito que eu Que era antes, né? Uau Olha que lindo Não combina, né, gente? Não vai Uau É tão bonito Não Muito claro Não, não aparece Parece a grama, né, gente? Não Nossa, mas que difícil Escolher Ah, esse daqui Ou esse Não, esse daqui Daí eu mudo Aqui a porta Ah, não Deixa Aqui a porta Não é Nem é a porta Deixa a verde Não, vamos deixar Abre a luz Abre a luz Tá, a verde combina mais, né, gente? Então vamos lá Vamos botar Vamos ver Eu não sei se é essa porta Não Não é a porta Esse mesmo Esse daqui é a porta Se eu não me engano Meu Deus, gente Eu tô muito atrapalhada Nesse negócio Tá Então pelo menos Aqui é a porta Como é que penta a porta Meu chupinho? Gente, eu tô perdidinha? Tá Aqui é a casa E aqui é Ah, aqui é a porta Tá Então vamos botar Do jeito que Ou vamos trocar Vamos trocar a cor Que é mais bonitinho Assim, né? Vamos trocar a cor Bom, que bonitinho Não, combina muito com a casa Então vai ser esse mesmo E comprei Então agora vamos decorar minha Casa Ah, vou aceitar o menininho Né, gente Tá Eu tenho duas TVs Meu quarto É Cadê o andar de cima? Medecer Ah, tá Gente Tá vendo essa escadinha Eu aperto E eu consigo ver Só E esse daqui é só o andar de cima No caso Esse daqui, ó Esse espaço daqui Então aqui vai ser meu quarto O andar de cima Esse é meu quarto Vamos botar Uma TV no meu quarto Vamos vir aqui No negócio de quartos Vamos Ele tá bugadaço, né? Tá ficando bugado? Ele tá começando a bugar aqui, né? Tudo bem Não tem problema Eu também quero O que que poderemos comprar? Não vai ter banheiro no meu quarto, né, gente? Ai, que dura Que doidinha, né? Que eu tô Hum 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 Então, gente Tchau, tchau Até a próxima Beijinho